É meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase ao noticiário esportivo do clube de regatas Vasco da Gama. Hoje um dia muito agitado, foi um dia de reapresentação, que a gente tem novidades com relação a patrocinadores no Vasco da Gama, onde a gente teve uma proposta multimilionária pelo Gabriel Peck, o Gabriel Peck podendo deixar o gigante da colina e a gente vai atualizar essa situação também de reforços aí, as negociações do Cruz Maltino. Perfeito? Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para nos conceder a honra, o privilégio aí de se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora para o nosso vídeo. Primeiro a gente vai falar aqui sobre o dia da reapresentação do Vasco da Gama. Os atletas aí com um sorriso nos olhos, fizeram exames médicos, testes físicos e graças a Deus todo mundo se apresentou aí sem problemas, graças a Deus. A ausência na apresentação ficou por conta aí do Praxedes. O Praxedes que apesar de estar aí acertado por mais um ano de contrato com o Vasco da Gama por empréstimo, ainda aguarda a troca de documentos entre Vasco da Gama e Red Bull Bragantino. O restante todo mundo se apresentou bem aí, os jogadores com aquela felicidade e é isso que importa. A gente na segunda-feira deverá ter aí um pronunciamento tanto do nosso treinador Ramon Dias, também aí do Alexandre Matos. A gente aguarda a divulgação dos atletas que irão para o Uruguai, para o torneio Rio de la Plata e a gente aguarda também a listagem dos atletas que vão ficar aqui no Brasil para o começo do campeonato estadual. O Vasco que deve perder aí quatro rodadas. Bom, a gente também tomou conhecimento com relação à situação de patrocínios aí do Vasco da Gama porque o Vasco da Gama está revendo todos os contratos, né? Alguns contratos aí estão defasados, outros aí estão no fim e o Vasco não renovou com a Vral, né? O Energético, que fica na barra da camisa, assim como o Vasco também não renovou com o mercado Bitcoin, que fica na ombreira da camisa. Então assim, o Vasco perde esses dois patrocinadores e segundo a gente tomou conhecimento, o Vasco sai ao mercado para poder buscar patrocínios que estejam de acordo com os valores comerciais aí que são apresentados para 2024 dentro da realidade do Vasco, por já qual realmente estava muito baixo, né? Outros rivais aí ganhando muito dinheiro aí com patrocínios e não está descartada também. A saída da PixBet e da capa fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama. Bom, hoje a gente também toma conhecimento de uma proposta multimilionária pelo Gabriel Peck. Olha só, o Los Angeles Galaxy apareceu com uma proposta aqui no Rio de Janeiro de 51 milhões de reais pelo Gabriel Peck. E gente, é muito dinheiro, todo clube, mundo afora, vende jogadores, né? O Real Magri vende, o Barcelona vende e é impossível segurar o Gabriel Peck com esse valor, com essa proposta que foi feita. De antemão, o que que acontece? É o que eu falo para você, a turma fala assim, olha, 777 não tem dinheiro. Tá vendo aí? Apareceu aí 51 milhões de operação aí do Vasco da Gama. Dinheiro novo, os caras não colocam, mas tá chegando aí dois reforços, né? Esses dois reforços que chegaram aí, já se o Peck for vendido, né? Essas contratações do Robert Rojas e também do nosso João Vitor já estão pagas aí com a venda do Gabriel Peck e ainda vai sobrar dinheiro aí. Então, para a SAF, né, é um alívio financeiro. E é assim que o Vasco vai se mexer até o final do ano. Isso faz com que o Vasco, né, tenha a obrigação de reforçar bem o seu elenco. E a gente passa aqui duas informações para vocês. O Vasco está muito, mas muito, mas muito confiante em dois desfechos positivos, tá? O Alexander Aravena, tá? O Vasco na segunda-feira deve ter uma decisão com relação a essa situação. A notícia que chegou hoje para a gente foi que a proposta agradou, agradou muito aí a equipe do Universidade Católica do Chile. Perfeito. Agradou muito a Universidade Católica do Chile. Então, ponto esquerda da seleção chilena pode aparecer aqui no Vasco da Gama já na próxima segunda-feira com essa negociação sacramentada. E com esse dinheiro aí do Gabriel Peck, certo? Dinheiro aí do Gabriel Peck, essa venda aí provavelmente vai ser sacramentada. O Vasco vai pegar esse dinheiro aí para ir forte atrás do Luciano Rodrigues. A informação que chegou é que as negociações estariam muito adiantadas aí. Apesar de que ontem houve um murmurinho aí do Atlético de Magri estar atrás do jogador. A gente foi apurar para ver se tinha simplesmente aí procedência ou não. Não chegou nada oficializado do Atlético de Magri lá. Nos bastidores, essa negociação aí, pessoas próximas aí ao Alexandre Matos, como o Zé Comé, dão essa negociação aí como sacramentada, como certa, certo? Só que é aquilo. Enquanto o Vasco não anunciar, a gente não pode ficar aqui comemorando, né? E contando com o ovo na parada da galinha. A gente tem que aguardar para poder ver como que vai ficar. Agora, a gente hoje tem a probabilidade de um desfecho muito positivo para essas duas negociações aí. Ainda mais agora com essa grana entrando aí nos cofres do Vasco da Gama, certo? O que eu sempre falo para vocês, trabalhar uma empresa dessa forma, fazer futebol desse jeito, é fácil. Por quê? Você compra, né? E o dinheiro da venda do teu ativo, tu paga a tua compra. O grande problema todo é que não entra dinheiro novo aqui da empresa da 777 Parques. Mas o seguinte, importante que as coisas estão chegando e vão acontecer aí para o Vasco da Gama. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!